Recebam com muito carinho e com muito amor a quadrilha jamais imaginada, mas inspirada nesta noite Juguete, jovens da nossa paróquia, São Pedro Apóstolo Uma salva de palmas Juguete, jovens da nossa paróquia, São Pedro Apóstolo Juguete, jovens da nossa paróquia Juguete, jovens da nossa paróquia O que é isso? 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 O que é isso?